Adolescente mata gari a facadas na cidade de Campo Maior. De acordo com testemunhas, eles passaram a tarde em um bar bebendo. Quando o adolescente começou a esfaquear um senhor de 60 anos de idade, gente. Ao presenciar a cena, a população foi atrás do jovem. E não só o lixou, porque a polícia militar chegou no local. Tem que prender, a polícia tem que fazer o papel dela, né? É complicado. Nós conversamos com o Major Etevaldo, da cidade de Campo Maior. E é ele quem nos dá mais detalhes sobre esta ocorrência. Espalha para geral, Rafael. Passou o dia e já indo em bebida alcoólica com outras pessoas em uma residência. Por volta às 18 horas, houve uma discussão entre ele e o acusado de ter cometido o crime, que é o menor de 16 anos. Segundo, o menor, o menor disse que a vítima estava cantando ele, pedindo para ter relação sexual com ele e não aceitou, né? O acusado não aceitou. Houve uma discussão, uma briga. E o acusado disse que acabou desferindo os golpes de faca, né? Que atingiu o tórax, o tórax, a cabeça dele, né? O rosto, né? Atingiu no rosto e no tórax. Na hora, ele foi socorrido, foi no SAMU, encaminhando para o hospital de Campo Maior, mas não resistiu os ferimentos e veio a óbito lá no hospital. A polícia militar foi informada da confusão, se deslocou lá para a rua Amapá, no bairro Cariri, onde aconteceu o fato. A polícia conseguiu efetuar a prisão do acusado, desse menor de 16 anos. Na hora, lá teve uma confusão. O nome do menor, as iniciais, HRF. E o nome da vítima, Francisco da Estrada Silva, de 60 anos. O acusado era amigo de um sobrinho da vítima e passaram de bebê. E o nome da vítima, Francisco da Estrada Silva, de 60 anos.